Gente, uma notícia muito triste, né? Nós mostramos aquele acidente no Jardim Felicidade, um ônibus suplementar 70 que caiu dentro do córrego e uma reviravolta triste, porque até então o motorista não corria perigos, né? Foi a informação divulgada, mas infelizmente ele acabou falecendo. O homem de 66 anos estava internado no Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova. Ele teve perfuração no intestino e passou por uma primeira cirurgia. Segundo os médicos, ainda seria necessário outro procedimento cirúrgico para a colocação de uma bolsa de colostomia, mas não deu tempo. O motorista morreu na madrugada dessa quarta-feira. Câmeras de segurança flagraram o acidente que deixou o Djalma Santos da Fonseca gravemente ferido. Ele dirigia um micro-ônibus que fazia a linha 70. O coletivo suplementar desceu esta rua desgovernado e caiu num córrego, no bairro Jardim Felicidade, na região norte de Belo Horizonte. O motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido consciente pelos bombeiros e levado para o hospital mais próximo. Segundo a polícia militar, o micro-ônibus perdeu os freios, o que provocou o acidente. Não havia passageiros quando o coletivo se desgovernou. O corpo do motorista foi levado para o IML de Belo Horizonte e deve ser liberado ainda nessa quarta. Pô, gente, que tristeza, né? Nossos sentimentos aos familiares do seu Djalma. A vida é um sopro. Ontem eu trouxe essa notícia aqui e eu estava aliviado de que a informação que a gente tinha é que ele não corria risco. Mas aí a situação foi piorando e infelizmente a coisa se piorou de vez e ele acabou perdendo a vida. Então, os nossos sentimentos aos familiares do seu Djalma morreu trabalhando, né? A gente é muito triste. Que Deus... E aí